O QUE FOI TUDO ISSO QUE EU VI? COMO QUE É? AAAAAA! AAAAAA! Na Rússia, viu? Lá da Baixa da Égua! Meninas, vem aqui, vem aqui! Vem aqui, meninas lindas! AAAAA! Vida perigosa de blogueira! Rock and roll music! Como vocês estão? Espero que tudo bem, espero que tudo ótimo! Porque hoje eu quero levar todas vocês para um praíso na terra que de verdade existe no Brasil, no Nordeste! Porque aqui é muito lindo! Nessa terra mágica brasileira! Como essa ÁGUA! O vento está batendo forte, não sei se vocês podem me ouvir! Mas olha para a cor da ÁGUA! Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha, que é Estudo Português! E aproveitando os paraísos brasileiros, quero dividir com vocês como estão as coisas aqui! Agora eu estou em Pernambuco, cidade chamada Porto de Galinhas! Eu não sei explicar, eu não sei falar, só sentir! Nos planos também vir e mostrar para vocês praia das Carneiros e paraíso brasileiro Maragogi! Vocês já perceberam essa marca? Sabe qual marca é essa, né? Sim, aconteceu máscara para nadar! Máscara para nadar estava aqui duas horas! Porque eu estava olhando e batendo papo, aproveitando o tempinho, com peixes! Aqui mesmo! Agora a gente não pode vir, porque o mar está alto! Aqui o sistema é super específico para nadar no Porto de Galinhas! No amanhã, Cidinho, as pessoas saem para... Caramba da minha vida! Como explicar quando você é tão relaxada e feliz, professora saiu da minha alma! Agora aqui a Olguinha é relaxante! Então, temos todos esses barquinhos pequenininhos de madeira! De amanhã, Cidinho, as pessoas pegam esses barquinhos e vão para os Recifes! Para as piscinas naturais! Eles não nadam aqui, na praia, na primeira parte do dia, simplesmente! Porque eles vão para lá, onde tem muitas peixes e muita água cristalina! Antes eu só ouvi falar essa palavra água cristalina! Mas hoje eu fui na água cristalina! Tirai fotos para vocês e vídeo, vamos ver! Depois, o mar chega! Chega, chega! Como agora! E agora as pessoas já nadam aqui, na praia, simplesmente! Sumi do vento para mostrar para vocês a cidade muito melhor! Por quê? Surpreendente, mas Porto das Galinhas e não só praia que tinha! É? Não! Porto de Galinhas super movimentado! Tem tantos restaurantes, bares, clubes, vida natura, tudo! Atrações turísticas! Atrações turísticas não faltam! Lugares para comer, lugares para beber, lugares para se divertir! Por quê? Aqui tem opções para comer! Qualquer gosto e qualquer preço! E aí? Tchau! 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 das bares, de tudo gente, qualquer gosto eu sou tão impressionada não porque eu sou da floresta porque aqui a água e natureza tão pura e tão limpa tão boa que tem imaginação na cabeça que aqui é um lugar meia salvagem, meia vazio sem tantos restaurantes e tanto movimento eu tava acostumada assim se você quer praia realmente linda tem que ir pra alguns lugares com menos movimento e aqui vem tudo águas cristalizadas e bares e parece que agora eu vou realizar o meu pequeno sonho que eu tava pensando já já dá tempo, vamos ver se vai descer eu cheguei no Maracaípe é próxima praia e eu estou chorando quase porque eu nunca vi na minha vida uma floresta das palmeiras das palmas, mesmo na praia é como esse cor da água a praia tá bom mas palmas coqueiras é uma floresta inteira é uma floresta inteira é uma sensação verdadeira de uma pessoa que veja as palmeiras tantas palmeiras no mesmo tempo juntos esse menino tava tipo ai porque ela tá quase chorando você já pode ouvir esse som? esse som som do sonho que tá chegando som do pequeno sonho de uma alguinha vamos ver se vai descer o que me preocupi é a medo de perder minhas sandalias que eu comprei na Bahia parece que isso é isso, me preocupi aham sim Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí